Em torno de 80% de aposentados e pensionistas nesse país recebem apenas um único salário mínimo. E esses mesmos que recebem um salário mínimo, hoje estão com pelo menos 70%, 80%, sei lá, tem jeito até comparado com 100% do seu salário comprometido de empréstimo consignado, de empréstimo pessoal, estão literalmente com a corda no pescoço, sem ter como sobreviver. E a resposta que o governo está dando para vocês agora é essa. Agora o povo está vendo realmente o pensamento dos políticos em relação aos aposentados. Para eles, os aposentados, é um peso na terra, mas eles têm que ver que os aposentados vão às urnas votar contra. Eu estou na minha Paraíba e hoje eu fiz um levantamento com alguns amigos. Aqui nós temos cerca de 800 mil aposentados e pensionistas só aqui na Paraíba. Destes, entre 60 e 69 anos de idade, nós temos mais de 150 mil homens e mais de 60 mil mulheres, ou seja, mais de 320 mil pessoas que votam, que são aposentadas e que são pensionistas. Eu estou resumindo esses 320 mil porque os demais, digamos, sejam maiores de 70 e não queiram votar. Embora eu acredite que muitos irão fazer questão de votar. Estou dando só o exemplo aqui da minha Paraíba. Ou seja, você e o seu esposo, a sua esposa, a sua família, têm o poder de tirar agora, de uma vez por todas, esse monte de miseráveis que tratam vocês como miseráveis. Essa é a realidade. Então, está na hora do aposentado e do pensionista agora ter vergonha na cara, seja ele de que lugar for do Brasil, e entender quem é que está do lado dele e quem é que está contra, pessoal. Essa é a realidade. É o que está acontecendo agora com você. Tá bom? Assina 14º, hashtag assina 14º, o Hélio está pedindo aí. Só vota em Bolsonaro gente do tipo dele, miserável. Quem está dizendo isso aí é o gorila preto. Meu voto já está decidido. Não porque é político de estimação, é porque eu quero sair desse inferno. Palavras aí da Fátima Loura. Acorda, brasileiros. É isso aí, minha amiga. Milton, te dou uma sugestão. Por que você não convoca todos os aposentados e pensionistas para darem o troco nas eleições? Peça isso para os 37 milhões. Peça para eles irem votar. A gente já está pedindo, Marcos, obrigado pela sugestão, mas ao longo dessa caminhada, a gente já vem orientando o aposentado, o pensionista, inclusive a direcionarem suas famílias, a atirarem de uma vez por todas Arthur Lira do poder, Bia Kicis do poder, Bolsonaro do poder e toda a sua corja que só se protege o líder, que foi Ricardo Barros, que falamos aqui, que é do Paraná. Pelo amor de Deus, curitibanos e paranaenses, tenham vergonha na cara, não elejam um crápula desse que saiu gritando na minha frente, lá no Salão Verde e na Câmara, quando nós falamos do 14, que era coisa de louco aprovar 14, e hoje ele disse a mesma coisa para o Sandro, dizendo que o governo não vai aprovar nenhum real para aposentado nem para pensionista nenhum, e não é falta de dinheiro, porque não querem mesmo, e ponto final, não adianta fazer nada que eles não vão pautar. Foi essa a resposta que ele deu hoje para a gente. Então é uma falta de vergonha na cara. Milton já nos ensinou, nós nos aguardem, vamos fazer a diferença, Marli e Jesus. É isso, pessoal, a gente precisa mudar. Milton, pensa bem, não são os aposentados, serão famílias que também não votam. É isso que eu quero que entendam, Gorila, eu quero que a família do aposentado, que a família do pensionista entenda que eles podem fazer a diferença. E aí nós, nós muitas das vezes, nós somos 37 milhões de pessoas, e eu faço até uma análise para que vocês possam entender o que é que acontece na prática. 37 milhões de pessoas são como se fosse um elefante, e o governo é um mísero rato de esgoto, e o elefante, muitas das vezes, não entende que ele é maior do que esse esgoto, que é o tamanho de um rato. Então, entendam o tamanho que vocês têm, a força que vocês têm. Eu acho que o maior trabalho que a gente faz aqui com aposentado, com pensionista, é mostrar a importância que ele tem, é mostrar que ele é gente, que ele vota, que ele tem poder. A gente deu essa vez e essa voz para esses aposentados e para esses pensionistas, gorila. Mas as pessoas precisam vestir essa camisa. O Eduardo está perguntando aqui pelo Sandro, o Sandro entrou aqui na live no início, pessoal, e deu aí uma explicação do que foi a reunião. terminando aqui essa live, eu oriento você a voltar e assistir do começo, para que vocês possam ver o que foi que o Sandro falou e aí que vocês espalhem essa live, o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente possa levar essa mensagem. O governo decretou hoje que não quer, que não vai pautar 14º salário, mas nós temos uma esperança. Precisamos de 22 assinaturas, eu vou até colocar aqui para vocês as assinaturas se nós já conseguimos a lista que eu passei, tá? Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp, deixa eu tirar aqui esse compartilhamento, nós já temos 12 assinaturas ou 11, vou confirmar agora aqui acompanhando ao vivo com vocês, tá? Deixa eu só compartilhar a minha tela de WhatsApp aqui com o Sandro e a gente já apresenta para vocês, está aqui. Pronto, esses aqui são os nomes, pessoal, deixa eu ver se a gente consegue dar um destaque maior aqui. Bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo, tá? Deixa eu só tentar compartilhar aqui, está tendo um delay aqui no sistema, pronto, está aqui, deixa eu puxar aqui, olha cá, pessoal, Ricardo Silva, o autor, com a autoria do delegado Antônio Furtado, subscritor, bora lá, deixa eu ler aqui para vocês, cadê? Aqui. Aloysio Mendes, está aqui, Aloysio Mendes, Rodrigo Coelho, Abuane, Pompeu de Matos, Baleia Rossi, Fausto Pinato, Fábio Tradi, Alexandre Leite, Subtenente Gonzaga, Delegado Pablo, quem mais? Fábio Ramalho, Chiquinho Brasão, Júlio Delgado e Coronel Tadeu. Deixa eu contar aqui quantos nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos doze assinaturas, pessoal, doze assinaturas, oficialmente precisamos de mais dez assinaturas para alcançarmos as vinte e duas. Só que o Sandro falou algo importante aqui agora há pouco. De toda aquela lista que eu li de parlamentares que fazem parte da CCJ, nós precisamos alcançar o máximo de assinaturas, por quê? Tem muita gente que está assinando, como foi o caso do capitão Alberto Neto, que assinou e depois foi lá e tirou a assinatura, porque o governo pediu, aliás, deu a ordem, vá lá e tire seu nome. E ele foi lá e tirou. E muitos podem fazer isso também. Então, é melhor que a gente tenha pelo menos trinta, quarenta assinaturas e a gente precisa disso para hoje, pessoal, para hoje. Então, vai ligando aí. Você que está nos grupos de WhatsApp, a gente tem vários grupos, eu, o Sandro, o Felipe, o João, vai ligando, passando mensagem nas redes sociais, principalmente em Instagram, vai lá na última postagem desse deputado e faz um comentário lá. Deputado fulano de tal, a gente precisa da sua assinatura agora para o requerimento de colocar em pauta com urgência o 14 salário hoje. Faz isso agora. a gente precisa dessa ação imediata de todos vocês. Temos gavetas, está a turma que negou o 14º. A Graziella está falando. Vamos colocar eles na gaveta também, todos os deputados. Depois que passar essa tempestade de assinaturas que a gente está buscando, a gente vai dar todos os nomes dos que não quiseram assinar, dos que assinaram e retiraram e daqueles que estão fugindo para não serem cobrados. A gente vai trazer o nome de todos. O governo mais enganador que já teve. Ele está a serviço dos banqueiros, grandes empresários dos Estados Unidos. Palavras aí do Wilson Silva. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri